Bom dia! Hoje eu vou fazer essa bolsinha aqui, muito fofinha, para quem gosta de fazer para vender, olha, muito bonitinha e fácil de fazer, tá? Você que é principiante, faz devagarzinho que você vai conseguir. Olha a outra, não tem segredo nenhum, isso aqui é bom para você fazer para vender, presentear, tá bom? Vou passar para vocês o passo a passo. Primeiro uma folha, você pode pegar duas sulfites e colocar uma fita cola, olha, o molde é esse, eu vou ensinar vocês a fazerem esse molde. Aqui tem uma folha com 45 por 22, eu já medi, tá? Então, fui na folha, coloquei 45, 22 e cortei, ok? Então, depois que você fizer isso, tá? 45, 22 aqui e 45 reto. Depois que tiver tudo prontinho, você vai traçar aqui em cima, que é essa parte aqui. Coloca cinco, faz um pontinho, abaixa 15, faça outro, certo? E daqui para cá, no meio desses 15, tem cinco. Fiz o pontinho no meio dos 15. Então, você fazer assim, ó, já está. Não tenha medo de traçar, certo? Aí, essa pontinha aqui, você traça 14. Ok? Vamos traçar a bolsa. Pega a pontinha, meu bico aqui está um pouquinho torto. Faça assim, ó, até achar o ponto e vai descendo. Virei aqui, ó, tá? E faça isso. Certo? Na verdade, na verdade, aqui é um pouquinho mais, ó, reto, tá? Perdão. Já está. Olha, eu cortando aqui, para você ter uma ideia, ó. Vai um pouquinho mais reto. Virei. Virei. Deixa eu falar para vocês quanto que eu tenho desse canto. Oito. Tá bom? Deixa eu pôr desse lado, desse jeito. Aqui nesse molde, falta fazer a pence. Você vai fazer assim, dobrar. 16 centímetros, você vai marcar um pontinho. Marcou o pontinho, vira e vai fazer uma pinça. Essa pinça aqui tem um e meio, ó, por oito. Um e meio, por oito. E traça. Desse jeito. A voltinha aqui tem que estar certinho. Faça isso. Já está. Ok? Se não entender, eu volto o vídeo. Eu vou cortar nessa parte, nesse tecido bonitinho. A orelha, você põe na lateral. É assim, tá? Aqui é uma dobra. Gente, você vai pegar um giz e marcar um centímetro. E toda a volta para as costuras. Esse lado aqui é dobra do tecido. E eu vou cortar. Na parte da pinça, você corta assim, olha, certinho. Conforme está. Não dê um centímetro, não. Corta desse jeito. Então, já está. Olha. Com essa... Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Da mesma forma, a mesma medida que está aqui. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Com essa parte, eu vou cortar o forro e a manta. Olá, se vocês perceberam, eu cortei duas vezes o forro e duas vezes no tecido, certo? E as pinças no mesmo lugar. Agora, eu vou cortar a manta no enchimento. Cortei a manta. Essa manta eu cortei só uma vez, gente, porque ela é grossa. Se for fina, você dobra. A grossa, eu faço isso, ó, no meio e já tenho duas, certo? Pra não ficar muito gorda. Vou aqui no meio e faço isso, mas se for fina, é só dobrar, ok? E corto igual. Coloco novamente pra fazer os acertos. Aqui na manta, ó, já fiz o zigue-zague, uma em cima da outra. Agora, é desse jeito. Coloco a parte do tecido. O que eu vou fazer agora, queridas? Tá vendo aqui? Coloquei na manta o forro, direito com direito. E vou costurar por dentro. Então, costurar os três por dentro. Fazer essa parte primeiro da costura. Se você não tem experiência, você alinhava, certo? Pra deixar bonitinho. Já está ali. Passar uma costura. As pinças, você faz isso. Eu vou fazer separado. Vou fazer primeiro aqui. No tecido. Todas as três. Tanto no tecido, na manta e no forro. Eu vou fazer tudo separado. Vou montar esse lado pra você ver. Não esquece que quando você fizer as pinças, tem que ficar pelo lado de dentro, certo? Olha, lá do avesso. É que o forro não dá pra ver o avesso. Então, não esquece. Eu vou fazer todas as pinças. Tanto no tchau. Eu vou fazer miedo. Nesse círculo aqui, façam os piques. Toda a volta. Vire o forro. Vai ficar desse jeito. Eu vou passar no ferro e vou colocar o alfinete em toda a volta e já volto. Olha, já fiz os dois, gente. Certo? Só virei as pences, estão todas aqui dentro. Tem segredo. Então, você começa a fazer, aí faça as duas partes. Agora, eu tenho que fazer toda a volta. Vou costurar toda a volta, mas pra isso eu preciso aqui. Dobre novamente. Veja onde é o meio. Eu vou cortar só aqui em cima. Pra gente costurar. Você vai costurar em toda a volta. Deixa aqui um espaço sem costurar. Os três dedinhos, tá? Cinco centímetros, já dá. Coloca só na parte do tecido e da manta. Desse jeito. E vai costurar toda a volta, mas põe o alfinete primeiro. Agora, nesse cantinho, você tá vendo? Por dentro, você desmancha também cinco centímetros. Coloquei assim, porque tem gente que às vezes não entende muito bem. Então, eu vou desmanchar cinco centímetros desse cantinho, dos dois lados, pra ficar separado, tá? Tanto aqui, como desse lado. Você descose, certo? Os cinco centímetros também. Faço assim só pra você entender. Porque nas próximas, depois você já não costura. Ok? Então, você desmancha aí direitinho. E deixa aberto essas pontinhas. Dos dois lados, certo? Então, eu vou costurar... Já está desse jeito. A primeira, você vai achar um pouco difícil. Gente, olha. Tenta colocar a pince junto com a outra. Esqueci de falar isso, certo? Olha. Deixar juntinha. Pelo menos a parte do tecido. Do forro também não precisa tanta coisa. Mas, a parte de dentro aqui, do direito, é importante. A pinça está juntas. Elas estarem juntas. Desse jeito. Está. Aqui está. Já descosturei. Desse jeito. Agora, vamos para a parte do forro. Está aqui o forro, certo? E esse aqui. Fica desse jeito. Faça isso. E coloque assim. No avesso. Segura. Faça isso. E vai costurar em toda a volta. Mas, põe alfinete primeiro. Olha. Certifique que está o avesso. Com o avesso. Do jeito que eu fiz. Não entende? Vai lá. E veja. Direito. Faça assim. E costura. Deixa cinco centímetros. E vamos costurar em toda a volta. Embaixo, deixa aberto para a gente passar a bolsa, certo? Aqui perto da pinça, vou deixar um espaço. Creio que oito centímetros é suficiente. Depois a gente fecha. E vamos lá. Desse jeito. Está quase. Mais um pouquinho. Já acaba. Então, vamos passar a costura. Este ladinho. Certo? Veja assim, para você entender. Ó. É só consertar. Vamos lá. Este com esse. Vou costurar. Olha, eu costurei essa parte. Agora, tem que costurar o forro. Certo? Nesta ponta. Vamos lá. O lado de fora, você também vai costurar. Certo? Agora, é o tecido com o forro. Os dois lados. Faça com calma que você vai conseguir. Então, olha aqui. Então, olha aqui. Este foi feito o primeiro. Aí, fiz o outro lado. Certo? Agora, falta esse aqui. É um pouquinho mais chato. Se você conseguir, você vira e costura. Ou eu vou fazer pelo buraquinho. Lembra que eu deixei? Olha. Pego aqui. Viro e costuro. Fica mais fácil. Esse lado já está pronto. O outro lado, a mesma coisa, gente. Para você não se perder, começa pela lateral do tecido e do forro. Então, amigas, olha. Tudo já perfeito. Não é difícil. Você faz a primeira, parece que é muito difícil. Mas, depois que você começa a fazer, você quer fazer a mais. Então, está assim. Só falta fazer em cima e o buraquinho. Esse buraquinho, agora, é onde eu vou costurar. Então, você vai fazer assim, olha. E esse. Deixa eu fazer direitinho para você entender. Está assim. Está assim. Certo? Você vai colocar aqui dentro. Deixa o forro solto. Olha. Une as costuras. Não segura esse forro. Coloca novamente. Veja se está desse jeito. Eu coloquei só o alfinete nessa parte. E nele tudo. Certo? O buraquinho da bolsa. Você vai pegar aqui, olha. Está vendo, olha. Puxei. Não é difícil. E vai costurar. É um sanduíche. Que é um sanduíche. Eu faço muito isso nos meus vestidinhos. Olha onde está o alfinete. Aquela parte, está vendo? Que eu deixei aberta do forro. Eu tenho aqui, olha. Uma parte da lateral. E o forro vai fazer isso. Quando eu costurar, eu viro. E fica tudo prontinho. Olha, costurei. Está dentro. Olha. Desse jeito. Passa direitinho, né? Não fica nada aparecendo. Olha. Tudo para dentro. Passa isso. O buraquinho de dentro. Ou você faz a mão. Ou na máquina. Não é problema nenhum. Certifica que está toda pronta. E faça isso. Porta linha, gente. Está pronta. Muito linda. Posso pôr um botãozinho. Se você quiser, você pode fazer um pês-ponto em toda a volta. Nessa aqui eu não vou fazer. Eu só vou colocar o botãozinho. Olha que fofa. Para você fazer para vender. E dar de presente. É igualzinho a essas. Essa daqui eu fiz. Está vendo? O pês-ponto em volta. Fiz o pês-ponto em volta. Esse botãozinho você pode mandar colocar. Eu tenho a pecinha. Eu faço. Só que a pecinha está onde eu trabalho. Está aqui. Esse é outro modelo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Do trabalho de hoje. Não é difícil fazer. Requer um pouco de atenção. Então, meninas. Se vocês gostaram aí da dica do dia. Só compartilhar, tá? E curtir o vídeo. Vou dar um jeito. Vou dar uma passadinha. Terminar. E aqui está o resultado final. Um abraço. Tchau. Tchau.